Fala galera, aí aí, curtiu o canal do Leão? Já deu aquela bolãozinha? Se inscreve aí, não custa nada, é de graça, vamos fazer o canal crescer aí. Quero chegar a 100 mil nesse ano de 2024, conto muito com a força de vocês aí, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Fala Robbal Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185, na Vila Boqueira. Então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial com aquele precinho. Especialíssimo pra você, hein? Beleza? Galera, olha, da série tem coisas que só acontecem com o Botafogo, hein? E a saga continua. Na terça-feira passada, o Botafogo anunciou, com o maior estarnalhaço no site oficial, a contratação do lateral direito Wilson Manafá, português do Granada. O cara até dizem que é bom de bola, e chegaria, né, pra quebrar aquela maldição da lateral direita do Botafogo, que não tem jeito, entra ano, sai ano, e o Botafogo não consegue se acertar. Trouxe o Rafael, mais um eterno bichado, se contundiu com gravidade de novo, está fora já aí um tempão, e o Botafogo só tem o Mateu, né, que é o uruguaio, ali pra posição. Porque, na minha concepção, o maior reforço foi ter se desfeito do Di Plácido, aquela praga foi embora, devolvido, o Botafogo nunca mais, sumiu com ele lá do clube. Mas, voltando ao Manafá, o Botafogo fez daquele estarnalhaço, pô, eu fiquei até entusiasmado, falei, pô, será que agora vai? Não é possível que mais um jogador contratado pra lateral não dê certo. Tudo certinho, esperando o jogador pra fazer exame e assinar contrato. Não é que o chinês lá, dono do Granada, roeu a corda, cresceu o olho, o chinês não assinou o contrato, não ficou satisfeito com as cráusulas apresentadas pelo Botafogo, com o valor que o Botafogo pagaria, e decidiu sair aumentando tudo, tirando a garantia do Botafogo de contratar o jogador se houvesse interesse no fim do empréstimo, no final do contrato. Cara, eu sei que foi uma zona miserável. O cara vinha por um valor, em resumo, o cara vinha por um valor e depois viria por empréstimo, depois não viria mais, aí foi uma zona miserável. Bom, resumo da ópera. O jogador não vem mais pro Botafogo, né, mais um mico aí do departamento de futebol do Botafogo. O chinês bateu o martelo e melou a transação. O Botafogo, através do texto, avisou que não ia levantar um tostão a mais, que não ia botar mais um tostão na transação. Então, o Manafá não vem mais, apesar de ter sido anunciado no site oficial do Botafogo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Lá atrás, o Botafogo também estava tudo certo com o Rony, que hoje está no Palmeiras. Tudo certo e só faltando marcar a data para a apresentação. E na hora H, o Rony acabou saindo fora do Botafogo e foi um mico também. Coisas do Botafogo. Cara, a questão é a seguinte. O Botafogo está desesperado atrás do lateral direito. E já tentou vários, vários. Olha, já tentou o Fagner, do Corinthians, com 200 anos de idade. Graças a Deus, o Corinthians não liberou. Tentou o William, do Cruzeiro. Tentou o Advíncula, do Boca Júnior, oferecendo um milhão de dólares. O texto botou lá. E o Advíncula também não conseguiu a vinda dele. Tentou o Munhoz, colombiano do Gen, que lá da Bélgica não conseguiu. E tentou o Sanches. Sanches, que é do Ajax, está emprestado aí para o Porto, de Portugal. E eu pensei, que nessa confusão toda, que o João texto, dono do Botafogo, ia ficar puto da vida com o departamento de futebol para ter pago mais esse bico. Mas não. O texto saiu em defesa dos funcionários. Disse que o chinês cresceu o olho. Que o Botafogo não vai ficar na mão desses caras. Que o Botafogo é time grande. E que ele mesmo concordou com o negócio desfeito. Então, para o João texto, os funcionários do Botafogo agiram muito bem na história. E esse cara aí, esse tal de Manafá, que vai para a ponte que partiu aí. Porque, se Deus quiser, nós vamos achar um lateral direito, né? Para ver se desenterra aquele sapo que está ali, naquele cantinho direito do Engenhão, ou do Newton Santos, ou do campo de treino de General Severiano, ou lá do Centro de Treinamento, onde for. Valeu? Mas fica aí, hein? Pelo menos o de Plástico foi embora. Na moral aí, pô. Se inscreve aí. Eu tenho visto lá que muitas pessoas veem o canal, mas não se inscreve. Pô, não custa nada. É de graça. Ajuda a fortalecer aí com o YouTube. Valeu? Fui! Deu! Deu! Deu!